Estamos expondo na Fena Expo Inter há quatro anos, tá? A gente sempre teve essa preocupação de trazer produtos mais saudáveis pra cá, oferecendo sempre essa preocupação de levar, além de um queijo, levar à saúde, né? A gente sempre trabalhou com iogurte natural, trouxemos os queijos, todos a base de iogurte, são queijos que não levam fermento nem conservante, né? Temos também os temperados, que não levam aromatizante, são só com as ervas mesmo. E esse ano, a novidade que a gente está trabalhando com a homeopatia animal. É um leite que é livre de antibiótico, né? A nossa maior preocupação é de ter um produto de qualidade desde a produção. Ter um gado sadio, mas sem agredir isso, né? Sem usar medicamentos de laboratórios. A homeopatia, ela vem tratar não só a doença, e sim o animal como um todo. E a energia do leite é outra. Acho que a energia do produto, quem leva pra casa não vai levar só um queijo. Ele leva outra energia de produto. Leva saúde pra dentro de casa. Leva saúde pra dentro de casa.